Fala aí galera, beleza? Então hoje eu vou comentar aqui sobre a instalação que eu postei agora a 5.1 com 3 zonas e infelizmente eu estou postando o vídeo só agora porque eu tive um problema no computador, mas vamos lá Eu estou aqui, vocês estão vendo a tela aqui do meu computador também, porque eu vou ir falando para eu lembrando das coisas Primeiro, o equipamento, o equipamento que a gente, não foi a gente que indicou, essas caixas aqui o cliente indicou são caixas boas, eu não indiquei, mas são caixas boas sim, para o sistema dele, foram ideais, interessantes porque ele comprou corretamente as 3 frontais, já que era para ser no teto, anguladas, e as 2 surround retas, normal só indiquei esse par de caixas aqui, CTRL X da JBL, eu não lembro se ele já estava de olho e pediu só para eu dar uma olhada não lembro, sinceramente já tem muito tempo, mas o que eu quero falar é o seguinte o primeiro passo importante que o cliente deu nessa instalação foi que ele chamou a gente durante a obra ainda isso é muito importante, tanto para a gente, para facilitar na hora de projetar tudo, idealizar e foi bom para tirar algumas dúvidas dele, por exemplo, ele queria um sistema Dolby Atmos, se eu não me engano, primeiro aí o que acontece, eu falei, beleza, vamos fazer um Dolby Atmos, só que aí você precisa eu não sabia que ele tinha adquirido já as caixas só que aí o ideal é você colocar as 3 frontais no móvel, para liberar o teto e aí a gente trabalha com 2 Atmos e 2 surround, as Atmos iam ficar ali provavelmente como top middle ou top front para afastar um pouco, só que ele não tinha a opção de tirar as caixas do teto elas iam ter que ficar no teto por diminuir a ocupação de espaço e tudo mais então, isso aí limou as nossas chances de ter Atmos, porque o espaço que a gente tinha ali, se eu não me engano, era cerca de 20 metros quadrados para colocar 7 caixas, no caso, que ficariam tudo ali, não ia ficar legal então, às vezes, como eu digo, no mundo do áudio e vídeo, às vezes, menos é mais então, ficou definido que seria um sistema 5.1, entre aspas, ficou sobrando um par de caixas aí, o que ele fez? Como vocês estão vendo essa imagem aqui, aqui é um cômodo, que é um quarto o que acontece? Ele queria um sistema, ele adquiriu um receiver zona 3 que é o Yamaha 2080, RX-A 2080 então, o que acontece? Esse receiver tem 3 zonas duas zonas, a principal e a 2, com áudio e vídeo e a terceira sem vídeo, no caso, só com áudio aí, o que ficou definido? Aqui atrás dessa parede tem uma TV, no outro cômodo ali ele queria jogar a zona 2 de áudio e vídeo via HDMI nessa TV e colocar o par extra de caixa que sobrou dentro desse cômodo e ficar um somzinho ali, estéreo mas com uma qualidade legal não dependendo só do alto-falante das caixas ok, só que o que acontece? Depois, durante a obra quando a gente foi fazer os cortes lá e tudo, ele mudou um pouco ele desistiu de ficar com esse par de caixas lá dentro e decidiu botar na zona 2, onde eu mostro no vídeo que até o rapaz perguntou onde é que ficou a zona 2 a zona 2 está aqui, deixa eu botar o vídeo aqui o vídeo eu vou avançar um pouco para vocês verem a nova zona 2 aqui, né, aqui, ó agora aqui é uma caixa e aqui outra vocês estão vendo a zona 2 aqui essas caixas ficaram como zona 2 só que o que acontece? aí deu um certo... uma complicação mas a gente teve que fazer um cambalacho vamos dizer assim, enquanto ele não tinha outro amplificador por quê? na verdade se criou quatro zonas a gente tinha a zona principal que é o home a gente tinha a zona 2 que era a TV que estava dentro daquele cômodo ali logo atrás de onde ficou a TV do home a zona 3 teria que ser essa que vocês estão vendo agora aí que é no segundo ambiente da sala e a zona 4 ficaria lá fora naquelas caixas CTRL-X da JBL que vocês viram no outro vídeo que está aqui até no final desse vídeo também são essas aqui está vendo? está lá fora na área externa só que o que acontece? esse receiver da Yamaha o 2080 ele tem possibilidade para 3 zonas ele comandar independente de qualquer equipamento você tem a zona 2 com áudio e vídeo e a 3 só com áudio só que ele dá disponibilidade de você ter até 4 zonas só que para você ter a 4ª zona você precisa de um amplificador externo porque ele só tem uma saída pré-out para a zona 2 e aí é o que ele poderia fazer até indiquei o amplificador para ele ele ainda não adquiriu na verdade essa instalação ainda não terminou 100% porque quando eu fui instalar os equipamentos eu divido a instalação em vários setores então cada dia eu faço uma coisa e aí o último dia é a configuração como vocês viram até no vídeo da outra instalação lá só que aqui quando eu fui fazer a instalação para ele configurar ainda estava em obra então eu não tinha condições de ir fazer os ajustes, acústicos que tinham que ser feitos não estavam as coisas prontas para funcionar rodar direito então não rolou ainda eu deixei tudo pronto só para chegar lá e configurar e aí voltando ao assunto eu indiquei para ele o amplificador só que ainda ele não adquiriu então como que ficou ligado enquanto ele não tem o amplificador aqui nessa imagem vocês conseguem ver as 5 caixas no teto as 3 frontais aqui não dá para ver tem a surrão de esquerda e a surrão de direita lift e tela aqui dentro nesse ambiente aqui atrás da tela tem um cômodo ali ficou uma TV com a saída da zona 2 via cabo HDMI então essa TV tem áudio e vídeo da zona 2 lá dentro só a TV aquelas outras duas caixas ficaram com a saída da zona 2 de speaker de caixa acústica e com isso o que aconteceu? na verdade essas duas caixas da zona 2 elas estão trabalhando igual aquelas a TV lá dentro é um ambiente só entre aspas é uma fonte só só que como o HDMI ele envia áudio independente das caixas por enquanto ele pode fazer o que? quando ele quiser só enviar um sinal de áudio e vídeo de zona 2 lá para dentro daquele cômodo ele vai ligar a zona 2 o som não vai sair nessas duas caixas porque ele pode zerar o som da zona 2 quando você abaixa o som da zona 2 você só abaixa o som das caixas acústicas a saída de caixa acústica o áudio via HDMI continua passando e aí, ou seja ele tem som e vídeo lá na TV independente dessas caixas é uma adaptação enquanto ele não compra o amplificador para fazer 4 zonas independentes e quando ele quiser ouvir aqui fora aí sim, lá dentro vai ficar escravo não tem como ouvir assistir os dois ao mesmo tempo com fontes diferentes é só o amplificador tá? outra pergunta aqui o Fernando ele perguntou desse janelão aqui ó na verdade é aqui e aqui é uma porta grandona aqui nesse cantinho também tem uma porta grandona que ocupa quase a parede toda de vida ele perguntou em relação à acústica como é que ficou então, Fernando o que acontece? na verdade a gente ainda não teve um resultado prático porque eu não pude configurar as coisas lá né? a configuração em si não foi feita ainda então isso atrapalhou um pouco então quando eu for finalizar eu mostro aqui pra vocês mas aqui naturalmente principalmente devido ao telão ele vai ter uma cortina blackout né? e vai ter uma outra geralmente é a blackout e tem a outra que é o acabamento mais bonitinho então o que acontece? automaticamente com isso já vai criar algo aqui que absorva mais o som não vai ficar essa parede aqui com essa janela crua aqui pra ficar aquela reflexão absurda que dá outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui ó a tubulação vocês estão vendo aqui a tubulação? aqui tá passando as caixas acústicas que tão vindo daqui do teto a zona 2 a zona 3 tá tudo descendo por aqui né? e qual é o tubo que eu tô usando pra chegar dessa caixa aqui pra baixo né? pro móvel é o tubo de 40mm é o que eu sempre aconselho tá? se possível vocês trabalhem com esse tubo que é de 40mm justamente por essas situações aí tá? vamos lá ver outra coisa aqui ah uma coisa importante eu falei que a tela e o lift era da projetelas não é da projetelas é da Future Vision inclusive eu encontrei uma coisa aqui que eu não me agradou tá nessa foto aqui que é o rolamento que é do do cabo de aço que passa ali ele tá passando exatamente ó no parafuso em cima do parafuso de fixação aqui do acabamento tá? então isso aqui acredito eu que com o tempo não vai ficar legal esse arrasta arrasta tudo bem que também não vai se usar esse desce e sobe do lift o tempo todo mas acredito que não era para ser assim ok? mas só para dar uma alerta para vocês aí Future Vision que é o nome da da marca da fabricante o lift em si tirando esse detalhe funcionou muito bem não gostei da moldura da tela veio envergada empenada e foi um sacrifício para a gente conseguir ajeitar essa moldura tá? não sei se foi específica dessa aqui tem até acho que é uma foto mas vai dar para ver muito pouco dessa moldura aqui ela já está arrumada mas ela estava dando um espaço bem grande aqui nessa partezinha de trás e eu não sei se isso é padrão ou foi azar do cliente né? nessa situação mas de qualquer forma a gente adaptou e ajeitou em relação ao projetor os aparelhos os equipamentos que a gente indicou tá? o cliente já tinha comprado as caixas essas daqui né? a AT eu indiquei essa CTRL X mas não me lembro se ele já estava vendo ela e ele só me pediu opinião o reciclíber da Yamaha também ele já estava engatilhado só foi pediu só a minha confirmação eu confirmei inclusive por causa da questão das zonas que ele queria que é mais o subwoofer o subwoofer não entrou nessas imagens aí porque eu fui no último dia que eu fui lá eu não filmei nada foi o subwoofer da Yamaha eu não sei o modelo exato cara eu sou ruim de gravar modelo acho que é SW300 eu vou botar a foto aí pra vocês verem não está aqui agora mas na montagem do vídeo com certeza está aparecendo agora aí pra vocês e voltando ao assunto acabou que eu me perdi o Fernando ele perguntou a questão da acústica e perguntou se eu ia solucionar melhor a questão da caixa ser no teto ou no móvel ou no chão em relação a isso Fernando não tem muita saída ouvido é algo existente lógico no móvel talvez eu ia ter menos agressividade na imagem na imagem do som vamos dizer assim na reflexão do som ia ser menos agressiva porque o som ia estar um pouco mais abaixo dela mas de qualquer forma ia ter reflexão então a gente fica por aqui se vocês tiverem alguma opinião alguma coisa sobre a instalação vocês falem aí é melhor vocês opinarem quando eu lanço o vídeo da instalação porque aí depois eu faço sempre um vídeo comentando e agora no próximo eu vou fazer já um vídeo de instalação comentando direto porque eu tenho pouco material é uma instalação 7.1.4 que a gente foi fazer aqui no Meier no bairro do Meier aqui no Rio de Janeiro e eu vou mostrar pra vocês como é que foi o que aconteceu lá como a gente teve que fazer as coisas funcionarem beleza? lá tem umas situações bem interessantes também como eu disse a gente nunca pega uma sala de cinema prontinha né bonitinha pra gente mas a gente tem que ajeitar do jeito que tem beleza galera? então vocês fiquem com Deus não esquece o curso Homem de Eterna Prática tá aí já foi lançado quem quiser trabalhar nessa área entender melhor é só entrar no link que tá aqui na descrição a Info Audio HD nós trabalhamos com serviços e consultoria tanto presencial quanto online se você precisar entre em contato com o número nosso que tá aqui na descrição também via WhatsApp ou direto pra gente prestar alguns serviços aí fique à vontade pra entrar em contato com a gente tá ok? se você não for do Rio de Janeiro precisar de pelo menos uma consultoria ou assessoria pra adquirir seus equipamentos entre em contato que a gente faz esse serviço de projeto online também beleza? fica com Deus aí um abraço a todos que a gente faz